Música Boa noite, começa agora o resumo do dia com as principais notícias que foram destaque nesta quarta-feira, 1º de julho. Agentes do sistema prisional de Poços de Caldas acionaram a polícia militar na manhã de hoje, depois que três suspeitos foram flagrados arremessando drogas para dentro da unidade prisional. Quando os rapazes perceberam que seriam abordados, fugiram correndo. E essa é uma boa notícia para quem não fazia parte dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Em Poços, aproximadamente 15 mil doses passam a estar disponíveis a partir desta quarta para toda a população. Trata-se do quantitativo restante da campanha, que começou em março e foi prorrogada duas vezes. Até a última segunda, foram aplicadas no município 48.520 doses. O público total estimado para a campanha em Poços era de 56.869 pessoas, além dos trabalhadores do transporte coletivo e das pessoas com deficiência e grupos que não possuem estimativa prevista. Minas Gerais registrou em 24 horas 42 mortes causadas pelo novo coronavírus. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado hoje pela manhã, aponta que subiu de 965 ontem para 1.007 hoje. São 42 casos a mais que ontem. O Estado chegou a 47.584 casos confirmados de covid-19. Ontem eram 45.001. Ou seja, aumentou 2.584 casos positivos no Estado. O informe epidemiológico ainda aponta que até o momento, são 18.000 casos em acompanhamento e mais de 27.000 pessoas foram recuperadas da covid-19 no Estado. O resumo do dia termina aqui. Obrigado pela companhia. Eu volto amanhã. Boa noite para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus